Você sabe qual é o efeito colateral de você fazer um processo de autoconhecimento, de você se desenvolver? É que você não consegue ser outra coisa senão você mesma, né? Desde que eu comecei a pensar e mudar, desde que eu comecei a ter esses incômodos, essas coisas de me sentir presa na minha profissão, de me sentir presa aos meus negócios, eu me enfiei no autoconhecimento e na espiritualidade de cabeça e eu comecei a ter muitos processos de me conhecer melhor. A primeira coisa que eu fiz, que eu acho que foi a mais transformadora de todos, é um processo com a Cícia Henriquez. E o processo dela, ele é muito fundamentado em ancestralidade, em família, em você realmente conhecer quem você é, do que você fez. E como é que isso te influencia na sua formação atual? Meu, esse processo foi e está sendo imensamente transformador. Eu reconheci coisas que eu jamais reconheceria, eu compreendi pessoas da minha família como eu jamais compreenderia sem isso. Eu fui olhar para a minha ancestralidade, para a minha história, eu descobri de onde que eu vim, eu descobri minhas origens, que eu nunca tinha ido olhar isso. Isso fez toda a diferença para que eu me reconhecesse como eu sou, o meu lugar no mundo. Não tem posicionamento, autoridade e influência sem você se aprofundar em você mesmo, entendeu? Não é que você precisa estar lá, o Buda iluminado completamente, para ajudar os outros. Para ajudar os outros, você só precisa fazer acontecer, exercer o seu poder. Mas, para você conseguir trilhar esse caminho de uma forma que seja prazerosa para você e que realmente gere os impactos que você quer, você precisa olhar aí para dentro, saca? Você precisa se apropriar da sua história, você precisa se apropriar da sua ancestralidade, você precisa se apropriar dos seus talentos, das suas habilidades, você precisa ter coragem, entendeu? De se colocar no mercado como quem você é. E você não vai fazer isso quando nem você sabe quem você é. Quando você não consegue diferenciar o que você é do que você é para agradar os outros, do que você é porque você aprendeu que ser assim é o único jeito de ser amado, sacou? Você precisa entender quem você é na essência, aquilo que você tem de único. E depois que eu comecei a descobrir isso, né? E recentemente eu fiz meu mapa astral, sabe o que tem no meu mapa astral? Ó, eu vou falar aí para quem entende. Peixes, com ascendente em Capricórnio, Lua em Escorpião, aí tem 70 mil coisas em Ares e em Sagittário, aí tem coisas e tal, né? Mas o fato é que ele é um mapa muito voltado para o trabalho, para a missão de mundo, para o propósito, e ele veio complementar muito bem tudo que eu estou fazendo, né? E eu gosto muito disso, né? De mapa astral, de Lua, eu gosto dessa ciência, é uma ciência, tá, gente? Não viaja, não. Tem grandes fundamentos, ok? A Lua, tudo isso tem grandes fundamentos. Influência a natureza, influencia as águas, vai influenciar a gente. Por favor, né? E hoje é a Lua Nova, tá? Inclusive, que eu estou lançando tudo isso daí, tem que ser na Lua Nova, de cocriação maravilhosa. O fato é que olhar para esse mapa, que é um mapa que me faz entender a missão de mundo, você acredita que dentro do meu mapa tem a palavra autoridade que obrigava tanto? Você acredita que dentro do meu mapa, várias coisas colocam de gerar conteúdo, de me comunicar, de gerar conteúdos que possam transformar as pessoas e tirar elas de situações muito difíceis e desafiadoras da vida delas. Fazer elas enxergar quem elas são e falarem com autoridade, impacto, influência, de uma forma diferente, pensando no todo, pensando no coletivo, de forma a impactar o todo. Não é... Nunca é individual e é sempre para ajudar as pessoas, tirar você do buraco, tá? Eu vim aqui para isso! E eu estou brincando com esse assunto, mas eu fiquei extremamente impactada em como, de uma forma ou de outra, eu fui direcionando a minha vida para isso, né? E como tudo isso fez tanto sentido para mim. E aí eu terminei numa mentoria com a Thalassa Coutinho, que é especialista em marca pessoal. E, cara, a Thalassa é fantástica, ela tem lá o método dela. E eu falei, cara, o que eu sei, eu não sei aplicar para mim. Vocês acreditam nisso? Casa de Ferreira, respeito de pau. A hora que eu vou preencher as coisas, eu já sei a técnica por trás daquilo. Aí, o que acontece? Eu já ficava ali, ah, isso aqui está querendo me tirar tal coisa, mas eu já sei tal coisa. E eu chegava até um ponto, mas eu ainda me sentia um pouco insegura e um pouco confusa para entender o meu lugar e como é que eu ia fazer isso. E aí, com a Thalassa, eu fechei. A Thalassa faz autoconhecimento, tá? Ai, marca pessoal, não sei o quê. Mas com a Thalassa, marca pessoal é se aprofundar em você. E ela veio muito de encontro com o que a Cissa faz, que é da gente se apropriar da nossa história, da nossa jornada. Que é, acho, o grande diferencial da Thalassa, a grande bandeira que ela levanta. E tudo isso que eu fiz a minha vida inteira, que eu vim fazendo, culminou nesse momento da minha vida. Tenho recebido muitas mensagens de vocês falando, caramba, eu nunca te vi tão conectada, iluminada, alinhada, eu estou alinhada com aquilo que eu vim fazer. Mas não é a missão de vida, não é só isso. mas alinhada com os meus valores, com o jeito como eu estou conduzindo a minha carreira, como eu vou conduzir os conteúdos daqui por diante, entendeu? Eu estou alinhada com o que eu acredito, isso não tem preço. E aí, com tudo que eu descobri sobre mim, eu consigo ser outra coisa, entendeu? Então, se você está na expectativa aí de que, ah, mas autoridades, quem tinha que falar de autoridade teria que ser uma pessoa, que teria que ter X aparência, X, não sei o que, X, desculpa, desapontar a tua expectativa frustrada. Já começa por aí, já diminui a sua expectativa, sempre, crie pulga, mas não crie expectativas, porque a vida é feita de experienciar, é feita de você experimentar, de você viver, de você fazer, de você se jogar com coragem, muitas vezes sem entender onde isso vai dar. e se você tinha expectativas sobre o que é uma pessoa falando sobre isso e aquilo, eu já vou te contar que eu não vou mais conseguir ser outra coisa, senão essa pessoa que está aqui, tá? E eu não vou nem tentar, porque não dá, eu já não estou conseguindo faz tempo, ainda mais agora, ainda mais agora, eu me assumi, eu me sinto saindo do armário, a Tana saiu do armário, já vejo as notícias, fake news, é melhor não ter falado isso. Gente, mas eu só estou gravando esse vídeo especificamente para falar para você sobre esse processo, dentro do curso Autoridade para Empreendedoras que eu lancei, eu tenho lá um curso O Poder é para Você, onde eu mostro esse poder vindo de um lugar que não é do status, do número de seguidores, do dinheiro que você tem, nada disso. Tudo isso é um poder, é um poder que depois buga o cérebro, que eu cansei de atender um monte de gente, cheio de seguidor, com um monte de milhões na conta, todo atordoado, porque eu não estava entendendo o motivo de tudo aquilo que fazia mais. Então, eu vou falar para você sobre um poder que ele vem de dentro, né, lá, esse curso O Poder é para Você, ele fala sobre como é que você se encontra no meio dessa bagunça que o mundo fez aí, cadê você lá dentro? A gente vai pescar você de lá de dentro também. Assim como eu consegui fazer nesse processo com todos esses mentores, eu também quero te ajudar a fazer isso com as ferramentas que mais deram certo para mim, tá? Não só com as minhas formações de desenvolvimento pessoal, da lista comportamental, um monte de coisa que eu tenho, mas eu quero usar coisas que funcionaram para mim, coletar ali e te mostrar. Vai ser muito legal esse processo, vou falar muito disso aqui, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.